Eu quero flores Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amor, amor, amor Quero esquecer que o mal existe só pra você Eu te verei cada vez mais a cada dia Eu me amarei Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar, eu quero amor, amor, amor Eu quero flores da primavera, do sol eu quero, desse calor, da sua boca Quero os teus beijos Eu quero amar, eu quero amor, 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 amor Quero esquecer que o mal existe, só pra você eu te verei Cada vez mais, a cada dia eu te amarei Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar Eu quero amor, amor, amor Quero esquecer que o mal existe, só pra você eu te verei Cada vez mais, a cada dia eu te amarei Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar